Este foi o material apreendido pela polícia militar depois do assalto que aconteceu no sábado de manhã na rodovia que liga Marilac a Chonim de Cima, distrito de Governador Valadares. A polícia apreendeu quase 7 mil reais, algumas notas de dólar, pedras semipreciosas, roupas, celular e munição calibre 12. Três assaltantes foram presos e um adolescente apreendido em Chonim. O material estava na casa dos suspeitos. As vítimas estavam nesta caminhonete que foi cercada por 5 homens armados e encapuzados. Lá no local os autores foram ansiosos, renderam a vítima, efetuaram disparos contra o carro dessa vítima, o qual é o proprietário de uma lava de pedras de estação mineral. E a intenção deles era subtrair, roubar parte da carga de pedras dele. Levaram dinheiro da vítima, alguns pertences dele em particular, cartões, vários materiais de pedras diversas da extração da mineração e dinheiro, bastante dinheiro, em notas de 150. O veículo usado pelos autores foi abandonado na estrada vicinal, sentida Marilac, que foi localizada pelas equipes que estavam no apoio. E as diligências da polícia militar prosseguiram nos turnos posteriores, sendo que durante a madrugada as equipes que estavam à frente conseguiram localizar no imóvel em Chonim, 4 indivíduos, os quais foram presos em flagrante com materiais suspeitos, quais foram, parte deles foram reconhecidos pela vítima, como algumas pedras, parte do dinheiro também levado, inclusive nota de outra nacionalidade, dólar, foi reconhecido. Então esses autores foram presos em flagrante ainda, devido a continuidade das diligências, e foram conduzidos aqui a delegacia para as providências cabíveis.